Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, mano, corre lá no meu Instagram, ó Junior STY Underline, underline, mano, ó Tamo com 33k, vamo bater 40k lá, tá ligado, ó Mano, aqui eu posto meu dia-a-dia Converso com vocês, tá ligado, ó Vou abrir os stories aqui pra vocês verem, ó Respondendo perguntinha, postei uma caixinha lá, ó Já vamo lá mandar suas perguntinhas pra mim aqui, ó Postei aqui, ó Aí, ó Vamo lá, ó Comenta que veio pelo vídeo que eu vou tá respondendo vocês no privado lá Corre lá E quem comentar minha última foto, ó Foi essa aqui, ó Quem comentar na última foto minha Curtir, comentar, eu vou tá seguindo, tá ligado, ó Deixa seu comentário Curte a minha foto Segue lá, ó Vai tá azulzinho aqui, vai tá escrito seguir aqui, ó Você aperta seguir e dá, mano, ó Posto várias coisas aí, várias fotos Então, segue lá, rapaziada Aproveita, mano, ó Junior STY Underline, underline Corre lá, hein Quem, quem, quem seguir Vai cair um pipa no quintal, mano, ó Vamo bater 40k lá Esqueça Rapaziada, é o seguinte, mano Ó, no vídeo de hoje, hein Hoje ele vai testar Lindo Nézia, tá ligado? Vamo ver quantos que ele vai cortar, mano Esqueça tudo E aí, Joãozinho, vai tirar um relo no próximo vídeo, Joãozinho Ih, olha aquele geladinho do... E aí, Gustavo? Olha lá, olha lá, rapaziada Aquele geladinho do... Do Gustavo E aí, Gustavo? Gustavo, o cara tá pedindo seu geladinho, mano Aí não dá não, hein Bora, Joãozinho, bora, Joãozinho Deixa esse geladinho aí Meu Deus, mano, ó É o seguinte, rapaziada No vídeo de hoje, o Rogerinho vai tá laçando Com a linha Nézia E com o peixão que eu arrumei ali pra ele, mano Demorou? Chega aí, chega aí, ô, Joãozinho O Luquias vai te dar geladinho Chega aí, João Cansado mesmo, mano Bora lá, bora lá Dá um tiquitinho Bora lá, bora lá, bora lá Dá um tiquitinho Ele vai deixar um teco pra você aí, pô Não vai não Vai sim, vai sim, não vai? Mas você falou que ele falou Se ele ficar assim, ele não vai te dar, não Dá um tiquitinho Dá um chorinho pra ele aí, João Senão ele vai ficar enchendo o saco Aí, rapaziada Gustavo já tá dividindo o geladinho aí Gustavo é humilde, ó Já era Agora bora, cansado Valeu, Gustavo E, ó, é o seguinte Próximo vídeo eu vou deixar você tirar um relo, hein, morô? Vou pegar um peixinho lá pra você Se o Rogerinho não tomar relo, demorou? Então, ó Rapaziada, se você é novo, se inscreve, mano Deixa muito like pra fortalecer Segue eu no Insta lá também E só bora, mano Rogerinho, pôr em Indonésia Vamos ver se ele vai cortar alguém Se o couro vai comer Se não vai Você acha que ele vai cortar alguém? E se ele tomar relo? E perder a Indonésia? Não Se ele pegar tirantão Aí já era, aí perdeu Mas bora ver, bora ver Será que você vai cortar alguém, João? Cadê a Indonésia? Já pegou? Cadê a minha carretilha? Sai aí, Igor Claro Aí, rapaziada Eu tô com um teco de Indonésia, mano Não é um tecão Mas dá pra tirar um relo, tá ligado? Tem um dali, ó Tem um dali Vamos ver se o... Vamos ver se o... O Rogerinho vai conseguir cortar E bora, mano Já sobe já, Rogério Dá ali E aí, você acha que o Rogerinho vai cortar quantos aqui, João? Indonésia Todos? Então bora ver, então, rapaziada Bial falou, tá falado, mano Bora ver se ele vai cortar todos mesmo Leva lá, leva lá Alguém lá, leva lá Só levanta só você, Rogério Você é um monstro Ali, ó Do outro lado da carretilha Vai travar Vai rápido, Rogério Senão você vai... Você não vai cortar ninguém, Diado Aí, eu esqueço O Rogerinho é monstro, rapaziada Leva ali, Gabriel Pra ele ali, leva ali Leva ali, Gui Pra ele ali, correndo, correndo Leva lá, pra ele, jovem Leva ali, jovem Leva ali, jovem Pra ele ali Pô, viado Pô, viado Vai deixar o moleque se matar sozinho Moleque, tá doente, viado Se ele não come Tá doente mesmo Não tem nem pra ter deixado ele empinar, viado É, tá doente pode empinar Leva ali, pra ele ali Só levar Só levar que ele sobe Só levar Deixa o Jorge empinar Aí, tá doente Nem era pra ele estar na rua E você? E você tá falando o que aí? Você comeu geladinho dos outros, rapaz? É, dos outros Ah? Dos outros Olha lá, comeu geladinho do Gustavo, rapaziada Toma no seu tomba Ah, eu... Vira homem, João Sai fora Olha as graças, olha as graças Vou estourar a sua linha Ai, Calico O peixão tá no alto Olha esse putinique, rapaziada Esse tá a chave Esqueça O quê? Ah, é difícil, né? Imagina Agora tá com atenção, ó Imagina Ó Agora Aonde, aonde? Que eu não tô vendo? Aonde, 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 viado? Dois ali, ó Ah, você não vai parar não, viado Tem nem como, viado Você vai parar Olha não, ele tá mandado, rapaziada Onde vai entrar embaixo? Descarrega mais, Rogério Descarrega mais Descarrega não, Rogério Vai desbicando pra lá Pra laçar com o cara Olha Você não vai parar não, viado Tem nem como O vermelho tem como O vermelho Rapaziada O vermelho tem como O Gabriel vai parar, hein Vai, Gabriel, João Ah, viado Você tá moscando Você tá vacilando Você tá vacilando Ih, ó Tem uma raia sputinique aqui Caramba, que raia bonita, mano Será que é a sputinique mesmo? Verdadeira? Pura? Pura, pura, pura Esqueça, rapaziada E tem uns peixão dali pra laçar também, ó Tem um dali, ó Só que não tá mandando busca Rogério Você vai ter que arrastar pra ali Pro cara vir também Nossa, olha a sputinique descendo Se ela mandar Eu vou atrás, hein Sai daí, tu Tem nem como, hein, mano Agora já não tem como mais mesmo, não É louco Esqueça tudo, rapaziada Vamos ver se o Rogério Vai laçar com alguém Se é a sputinique que vai mandar E já a gente volta Ai, Calica Já subiu um ali Pro Rogério se cortar Quando vai comer, rapaziada Ah, meu Deus, já Você não vai laçar assim, né Vou Cortar aí pra raviola Não, não, não Arruma, arruma, Rogério Arruma, Rogério Meu Deus, ele gosta de perder pipa Arrumou, Rogério É, João Arruma e arruma Tira e arruma Tira e arruma Arruma Tira e arruma o bagulho, viado Vai mesmo, mano Se você tomar, você vai dar pra plantar E se você... Mano, tira e arruma, viado O cara te suspender já era, viado Traz, tira e arruma Traz, tira e arruma Então vai, Gabriel Se você não vai, Gabriel Tira e arruma Ai, ó Tira e arruma Nossa Senhora Vamos ver, vamos ver Se ele tomar, eu não vou dar o casco do dele Não Olha mesmo Tira e tira e arruma Se quiser dar o casco do meu Rogério Eu vou devolver Vai, 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 Rogério Também entra na linha de lobo Ele vai te marrer, eu te amo cortou já foi um já o gabriel vai tentar parar rapaziada enrola aí enrola aí enrola aí enrola aí enrola aí enrola aí 11 na minha fita enrola aí enrola aí ai calica já foi um esqueça tudo rapaziada já foi um vai deixando muito like aí se inscreve vamos ver se sobe mais algum mano ó só que quando nós põe ali de a frente ali que ali da frente tem uns piboachos vai acompanhando vai deixando muito like se o meu põe embora você vai atrás pessoal na moral se o meu põe embora você vai atrás só vou falar isso vai ajuda as minhas joão vai no cu do caralho moleque besta mano vai 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 puxa logo aí roger quem é que tá enrolando puxa aí gabriel puxa aí rapaziada vamos tirar do alto pra arrumar já a gente volta rapaziada rogerinho vai laçar ali ó subimos daqui tá ligado vamos ver se ele vai cortar alguém e bora pra cima mano ó vai rogero confio hein vai rogero vai rogero arrasta pra lá viado arrasta pra lá joão vamos ver rapaziada ó rogerinho vai arrastar pra lá agora rapaziada pra ver se vai conseguir laçar com o cara mano ó vamos ver vamos ver vamos ver tá difícil de esbicar rapaziada é indonésia nylon mano o maluco ali também é choque hein aí aí agora vai agora vai rapaziada agora vai rogero agora rogero agora rogero vai rogero vai rogero ainda corta ainda meu deus viado vai rogero tem que arrastar pra lá rapaziada pra cortar ó tem que arrastar pra lá vai vai que dá bom vai que dá bom vai rogero vai rogero vai rogero vai rogero os caras é muito choca de outra rua mano meu deus viado nossa senhora mano vai rogero mano marcou ainda não viado marcou ele vem de lá da da do vale lá pra chocar aqui mano pelo amor de deus é do piacentine lá deixa eu ver não dá vontade de dar um gritão na orelha dele lá pra ele mandar a busca vai 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 cuidado pra não tomar na mão viado o cara vem lá da luciana ae ae rogero ae rogero ae rogero agora rogero ae rogero nossa arrombou se entregou oi esse bagulho ai viado vai me machucar aqui joão ae rogero to vendo nada mano câmera horrível mano não foca mano o bagulho vai machucar alguém ai com essa madeira ai joão peça atenção vai rogero choca agora rogero agora rogero vai rogero vai rogero a viado ele ta choca oi joãozinho oi faz pro rogero parar de chocar joãozinho para chocar rogero que isso rogero que isso rogero que isso rogero vai viado vou tomar a dele lá vou lançar ai ai ó veja vou tomar a dele vou lançar não 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 deixa ele deixa ele é chocadeiro é chocadeiro é chocadeiro vai viado ai viado vai viado levanta o seu meu deus viado meu deus meu deus meu deus meu deus ai ó agora vai agora vai 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 volta não vai 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 ai ai vai 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 ai eu Aí agora, agora, vai, vai, continua, continua, não sai não, descarrega, 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 descarrega rapaz, que vocês vão nos tiram, descarrega Rogério, puxa a Indonésia filho, puxa a Indonésia filho, Tomou relo rapaziada, Rogério, meu Deus mano, mano, você é muito horrível viado, você não sabe pinar nada mano, rapaziada ó, vou tá ficando por aqui, Rogério cortou um, tomou um relo, se você gostou desse vídeo, vai subir, vai subir, se você gostou desse vídeo, deixa muito like, mano, o cara cuidou nessa, toma relo mano, sai fora, esqueça mano, Deixa muito like, se inscreve, a gente sempre vai fortalecer, segue no Insta lá, próximo vídeo Joãozinho vai soltar o malvadão, estamos juntos, forte abraço, falou